A polícia encontrou na casa de um suspeito de tentar assaltar um motorista de aplicativo, craque e maconha e uma farda do batalhão de choque. Bronca na tela. Policiais do 5º Batalhão foram acionados na manhã do último sábado para atender um caso de tentativa de assalto a um veículo de aplicativo. Todas as informações foram passadas para os policiais militares que foram imediatamente para o conjunto Albano Franco, no local indicado onde estaria o acusado. Lá chegando, os policiais encontraram o acusado na porta de casa. Os policiais não contaram a conversa, foram fazer uma revista. E nessa revista, os policiais encontraram um revólver calibre 22, mais 10 munições. Já com o flagrante do porte de arma, os policiais entraram na casa e lá encontraram maconha, craque e, pasmem os senhores, uma farda do batalhão de choque. Isso mesmo, uma farda de policial do batalhão de choque estava no guarda-roupa desse suspeito. Aí os policiais, então, deram voz de prisão, se agravou. Porte de arma, tentativa de assalto e usar farda da polícia militar. Resultado, ele foi trazido aqui para a central de flagrante, onde foi autuado pela autoridade policial de plantão. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. É com você, Cláudio. Ok, Douglas. Coronel, grave isso aí. Muito grave, Cláudio. E a polícia militar precisa instaurar também o procedimento para apurar de onde surgiu essa farda, até porque tem como se fazer esse levantamento. Todo policial que recebe o fardamento, existe um cadastro, existe um controle para isso. Então, precisa saber qual é a origem desse fardamento. Se realmente é o fardamento utilizado ou se é uma cópia. Uma cópia, camuflada, uma roupa camuflada. Exatamente. Vamos aguardar para que, ao final dessa investigação, a gente possa ter uma conclusão. Saber qual era o objetivo dele ter uma farda policial dentro de casa. É grave. É muito, mas muito grave. Aqui você fica sabendo de tudo o que está acontecendo nesse mundão policial.